Salve, salve nação! Saudações do Brunegra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marcos Flá React. Galera, como vocês pediram para eu trazer aqui o vídeo de resposta do Landim ao Flavinho, eu vou trazer agora, galera. Porque muitos de vocês escreveram lá nos comentários do último vídeo do Landim e o Sormane, almoçando o Sormane. Vocês pediram aí para trazer a parte do Landim almoçando o Flavinho. Cara, eu não assisti para ter emoção na hora de ver esse jogo. Poxa, eu estou querendo muito jogo. Mas assim, eu não assisti para ter emoção, né, cara? Eu quero ter a reação de quem não viu ainda. Se você está vendo pela primeira vez, então você vai ter a mesma reação que eu. Eu vou ficar surpreso, tanto com a pergunta do Flavinho, né, tanto com a resposta do Landim. Então vamos lá então para o vídeo. Deixa o like, vamos bombar no like. Galera, eu vou pedir para vocês, vamos bater a meta aí de 2 mil likes? Vamos, 2 mil likes. Com certeza esse vídeo vai bater 10 mil visualizações, certo? No mínimo. Então 2 mil likes seria 20%, tá bom? Vamos bater então 20% de like? Vamos lá, simbora. Vou soltar o vídeo aqui para vocês. Dessa vez vou pôr imagem, tá bom? Vou pôr imagem, com imagem. Cara, vamos lá. Fala aí então Flavinho. E eu quero ver a resposta do Landim. Ô Flavinho, faça a tua pergunta para o Rodolfo Landim. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu anotei várias coisas aqui que o presidente do Flamengo disse até agora nessa entrevista. Discordo de quase tudo, de quase tudo. Porque o presidente está usando o Flamengo como um exemplo daquilo que a sociedade deveria fazer em várias atividades. Eu acho que a gente não deve, presidente, desculpe a minha opinião, utilizar de falsa simetria em alguns casos. É óbvio que a gente não pode aplicar o mesmo protocolo de segurança que é aplicado a um clube de futebol, a 50, 100 pessoas, o mesmo protocolo de segurança a uma categoria profissional, como por exemplo, caixas e supermercado, que são milhares e que não tem nenhuma atividade profissional, tem condição de aplicar protocolos tão rígidos para grupos que são muito fechados e muito concentrados como é um clube de futebol. Eu acho que é um pouco de trabalhar um pouco num universo que não existe, uma realidade que não existe, porque o exemplo que o esporte está dando hoje para o mundo não é fazer protocolo de segurança, testar motorista de jogador de futebol. O exemplo é parar tudo. É isso que aconteceu no mundo inteiro. Quando começamos o programa aqui, eu citei uma série de campeonatos, esportes, atividades que simplesmente adotaram como exemplo aquilo que médicos, sanitaristas, infectologistas, epidemiologistas, consenso e Organização Mundial de Saúde indicam. isolamento, isolamento, distanciamento, para tudo. Então, eu acho que o que o Flamengo está fazendo, o senhor me desculpe, o senhor vai discordar, evidentemente, é dando um, está dando um mau exemplo. Rapaz do céu, quero ver a resposta, galera, quero ver a resposta do Landim. Exemplo que é acelerar a volta às atividades pensando nele Flamengo. O senhor disse aqui, é literal. Nós estamos preocupados com o estado físico dos nossos jogadores para quando nós voltarmos a jogar. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer, o senhor fica à vontade depois para comentá-la. A segunda, o senhor está dizendo, e aí a pergunta, que é uma pergunta bem indireta e bem clara, o senhor está dizendo que a Federação vai bancar, vai pagar e vai executar esse protocolo de segurança europeu que o Flamengo está adotando, nos 16 clubes que estão disputando o Campeonato Carioca, quanto vai custar isso? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo e de onde vai sair esse dinheiro? Porque eu tenho muitas dúvidas. O futebol brasileiro vive reclamando que não tem dinheiro, os clubes vivem dizendo, estão dizendo agora que não estão conseguindo pagar os seus salários e tudo mais, mandando gente embora. O Flamengo mesmo demitiu muitas pessoas. Esse oásis de sanitarismo que virou o futebol carioca vai ser bancado por quem? Com quantas pessoas? Ou esse protocolo é apenas um papel que está dizendo mais ou menos o que cada um deve fazer, o que cada um gostaria de fazer? Rapaz do céu, esse cara é muito chato. Vai lá, Landim, janta ele. Almoça e janta e toma um cafezinho depois. Vai lá. Bom, vamos lá. Boa tarde, Flávio. Bom, vamos lá, por parte. Primeiro, o que você está falando, você discorda de quase tudo. Na verdade, Flávio, eu acompanho você sempre e tal, você, em relação ao Flamengo, você sempre discorda de quase tudo. Então, ele não tem muita novidade em relação ao que você está falando, mas tudo bem. O segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, quando você fala que a federação, quem vai bancar esse protocolo, na verdade, é a federação que está bancando para todos os clubes. Os clubes não estão arcando com esse custo. Esse dinheiro é o dinheiro da federação. E só para você saber, quer dizer, você tem 12 clubes no futebol carioca. E faltam... O Flamengo está fazendo ele sozinho, mas a federação está pagando para os clubes, para os menores clubes. O Flamengo abriu mão desse valor. Toma, Flavinho. Primeiro, 1x0 para o nosso querido Landim. Então, assim, mas os clubes todos já estão sendo testados. Esse processo já está ocorrendo, em vários clubes já ocorreu, e tudo pago pela federação. É a federação do Rio de Janeiro que estabeleceu o protocolo. O Flamengo segue e o Flamengo abriu mão do valor. Então, é o seguinte... Então, assim, ela que vai bancar, quanto vai custar? Eu preferia que o presidente... Eu sei quanto vai custar, porque isso foi discutido entre nós. Mas como isso é um valor que quem está bancando é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, eu preferia que o doutor Rubens Lopes, ele falasse sobre quanto isso está custando para ele. O que a gente fez foi uma estimativa do valor de custo desse processo quando nós tomamos a decisão de seguir o protocolo, está certo? Quando você falou que seria o mesmo protocolo, não é isso que eu estou dizendo, tá, Flávio? O que eu estou propondo é que, amparado no protocolo que o futebol está fazendo para voltar, fossem aproveitadas algumas iniciativas por outras atividades, adaptado esse protocolo, e, obviamente, o caixa de supermercado não vai correr, não vai jogar futebol. Tem uma série de outras coisas diferentes do protocolo de volta dele, obviamente. Mas tudo isso é o seguinte, mas na parte de proteção do empregado, da pessoa que está trabalhando naquela atividade, está certo? Eu acho que existe muita coisa que está sendo desenvolvida em detalhe dentro do nosso protocolo e que, claramente, vocês não conhecem. 2x0 para o Landim. Se você não conhece, não fale nada. Se você não assistiu o vídeo até o final, não comente coisa que você não saiba. É mais ou menos isso aí, galera. Mesmo que, claramente, vocês não leram. Então, sim, e volto a dizer, eu vejo muito mais a imprensa preocupada com esse aspecto de dizer não é hora de voltar, não pode voltar. Você está sabendo o que eu estou fazendo? Você está vendo a forma como eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou, ao invés de aumentando o risco de contaminação, diminuindo o risco de contaminação de toda a população que trabalha no futebol do Flamengo, sejam jogadores, sejam massagistas, sejam todos eles. Você tem visto as declarações que eles têm dado de livre e espontânea vontade. Então, sim, gente, vocês que são do esporte, na minha percepção, vocês falam de uma visão maior, assim, de dizer, ah, o Brasil está com um problema, então o esporte não pode voltar. Não é, mas tem uma série de outras atividades sendo feitas no país. 3x0 para o Landim. Vamos lá. Se elas estão sendo feitas de forma correta e seguindo protocolos seguros e trazendo até mais segurança para quem está envolvido nela, a minha pergunta é por que não? É isso que eu não consigo entender. Mas é isso, então, mas eu acho que... O Landim só... Basicamente, você falou do protocolo e quem banca isso. Quem banca é a federação. Diga. Diga, Landim. Eu só pedi para você centralizar de novo, Landim. Só pedi, desculpa, só para você centralizar de novo a câmera aí, porque você está saindo do foco, Landim. Só pedi para você centralizar de novo. Aí, 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 aí está bom, Landim. Aí está bom. Está bom? Pode continuar. Está ótimo. Pode continuar. Vamos lá, vamos lá. Beleza, obrigado. Mete o pau. Mete o pau, Landim. Não, era basicamente isso. Eu acho que... Não sei que o Flávio tenha mais perguntas, mas eu acho que eu... Pelo menos tentei responder as duas perguntas que ele fez. Faz mais uma, Flávio. Mais uma pergunta. Você tem, Flavinho? Não, esse Landim está... Você tem mais perguntas? Não, não. Eu gostaria de saber... Não, não. Não, não, não. Eu já discordei. Ele foi bastante educado. Só queria acrescentar que eu não tenho nada contra o Flamengo, presidente. Eu sou uma pessoa que tem um espírito crítico, um olhar crítico para muitas coisas. Mas, enfim. Eu acho que realmente o senhor está vivendo... O senhor está tentando transportar para a realidade uma coisa que é totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje no país. E acho, sim, que o esporte, o esporte como outras atividades que podem parar, não são essenciais. Por que não parar também? Porque, nesse momento, o que é muito importante no país é brecar a circulação de pessoas. Nós estamos falando de 12 times, o senhor falou, tem quatro que estavam disputando outra fase do campeonato. Mas, enfim. Nós estamos falando aí de 50 pessoas para cada clube, 60, que vão começar a circular. Eu duvido, o senhor me desculpe, mas eu duvido, eu duvido, eu não acredito que a federação vai testar o motorista do ônibus do Nova Iguaçu, que vai testar a tia do lateral direito do Macaé. Eu duvido, eu duvido. Me dou o direito de ter essa dúvida. E tomara que, se isso acontecer, quando acabar o campeonato carioca e ninguém tiver sido infectado, não aparecer nenhum caso, eu vou falar assim, olha, parabéns, que bom. Que bom. Mas, sobretudo, que bom. Agora, eu realmente duvido, duvido, que esse protocolo, no padrão que o Flamengo está adotando, vai ser seguido pelos 12 times que restam do campeonato carioca. Duvido mesmo, senhor me desculpe, é acreditar um pouco no mundo da fantasia, achar lá que o vizinho do volante do Macaé, ou o tio do massagista do Nova Iguaçu, vão ser testados, como foi testado o motorista do Diego, que acabou pegando o coronavírus. Senhor, me desculpe, mas eu não acredito nisso. Mas que culpa que o Flamengo tem se a tia do lateral direito, lá do Macaé, for contaminada? Que culpa... Ai, meu Deus. Isso que não encaixa aqui na minha cachola, na minha cabeça, galera. Vamos ver, então, a resposta do Landim. Vai lá, Landim. Detona aí, almoça e janta. Toma um cafezinho também. Bom, só terminando, então, fazendo os comentários, agradeço aí. Primeiro, você fala assim, por que não parar, né? Por que não parar? E eu te digo o seguinte, por que parar? Para parar, tem que haver, vamos dizer assim, uma razão, quer dizer, por que não parar? O normal não é parar. O normal é que as pessoas tenham a capacidade de poder fazer as atividades delas, até porque todo mundo já sabe do impacto econômico que isso está causando no país. O próprio perfeito, quando estava conversando conosco, ele fez uma... ele estava comentando que da preocupação dele também, por um lado, com a doença, muito preocupado com a doença, por outro, pelos aspectos econômicos. Ele estava falando que estava visitando uma comunidade há pouco tempo e encontrou um rapaz lá e ele disse o seguinte, eu fiquei sensibilizado, porque o rapaz veio para mim falando que a família dele toda era de profissionais liberais, a mãe, a tia, o próprio rapaz, e ele estava na rua tentando fazer um biscate para poder arrumar algum dinheiro, porque as atividades que os pais praticavam, eles não estão conseguindo praticar, por causa do isolamento, e ele estava na rua tentando ver se ele comprava um pouco para poder alimentar a família. Então, assim, esse é um... Então, o por que parar? Eu disse o seguinte, num momento como esse, a gente deve parar sim, mas deve parar aquilo que... se a gente está verificando, que é uma atividade que está correndo risco. Numa outra, que você corre muito menos risco, eu não vejo por que fazê-la parar. Até porque, quando você faz jogo de futebol, você mantém as pessoas em casa assistindo os jogos. Você está prendendo as pessoas lá. Outro ponto, você diz o seguinte, olha, se ninguém vai ser infectado, Flávio, você falou assim, se ninguém vai ser infectado... Deixa eu te dizer, estatisticamente, 60% das pessoas que foram infectadas, elas estavam em quarentena em casa. E elas foram infectadas. Eu acabei de receber a notícia que um vice-presidente do Flamengo, que está preocupadíssimo com isso, está trancado na casa dele há tempos, já tinha sido testado. Na última semana, ele foi infectado, infectou a esposa, o filho e a sogra. E eles estão morando lá, isolados do mundo, sem receber nada. Então, os quatro infectados. Um pegou e pegou nos outros quatro. Então, esse negócio de dizer que foi infectado por causa disso, por causa daquilo, eu estou dizendo o seguinte, eu fazendo o teste e separando, eu vou estar reduzindo a possibilidade de infectar essa pessoa. Eu não vou poder jamais garantir que essa pessoa não vai ser infectada. Isso é impossível. Ninguém vai acontecer num processo, numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo. Até porque eu acho que todos nós, num certo momento, vamos acabar tendo contato com esse vírus. E, por fim, dizer o seguinte, olha, foi você que falou aí de quem era o motorista, tá? Não fui eu que disse nada, não. Foi você que disse. Toma, Flavinho! Chupa, Flavinho! Cara, é isso aí, cara. É isso aí. É mais ou menos isso aí. Porque assim, veja bem. Neste momento, não está tendo futebol. E quantas mil pessoas estão sendo infectadas todo dia? 11 mil, 20 mil? Quantas pessoas estão morrendo todo dia? Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos deixar bem claro que ninguém quer que ninguém morra. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo sem o futebol. Com a volta do futebol, isso vai continuar igual? Vai aumentar? Vai diminuir? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, o exemplo que ele deu ali, que o cara estava isolado em casa, ele pegou, não sabe lá como que ele pegou a doença, e contaminou os outros três, ok? Os quatro estão infectados e isolados. Agora, isso é a culpa do futebol? Não. Não é, cara. Isso daí é uma coisa que está no ar, galera. Isso daí é uma coisa que você relou ali no metal, você pega. Você relou na sacolinha plástica, você pega. Esse negócio está em todo lugar. Então, cara, o futebol não é culpado disso, né? Se estivesse rolando normalmente os campeonatos de futebol, como que estaria? Não sei também, né? Então, a gente vai ter que pagar pra ver? Não sei, cara. Eu não sei o que falar mais, galera, porque é muito complicado. Esse tema é muito complicado. Cara, eu sou a volta dos treinos agora. Eu sou a favor a volta dos treinos agora e depois, cara, vamos ver como que vai continuar as coisas e depois decide lá pra frente, né? Se vai ter jogo de futebol valendo ou não, né? Sem torcida, é claro. Beleza, galera? Então, este aqui é o vídeo do Flavinho sendo jantado, almoçado e, né? Até o cafezinho aí pra você. Almoço, café e janta. Café, almoço e janta. Vamos lá, então. Se embora, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Eu gostei muito aí do que o Landinho falou para o Flavinho. Foi muito bom. Saudações, Brunegras. Fui!